E a primeira grande chance da partida foi do Goiânia, Gustavo 25 lançou, o Sávio saiu na cara do gol e se atrapalhou com a bola. Perdeu grande chance o Sávio, o Goiás tentou a jogada de ataque, Dieguinho ganhou da marcação e rolou para Ivan Torres, ele finalizou e Léo fez grande defesa. A tentativa o Dieguinho ainda tentou ali a finalização, mas o goleiro Léo estava atento, aí o chute do Ivan Torres para a defesa do goleiro Léo. Mais uma chegada do Goiás, Dieguinho fez o passe para Ivan Torres, limpou a marcação e finalizou, Léo fez boa defesa. Apareceu bem o goleiro do Goiânia, mais uma chegada do Goiás, o Ellington chutou e o Léo defendeu mais uma. A terceira grande defesa do goleiro do Galo. Chegada do Goiânia, lançamento para a área, Tadeu, deu de soco na bola, afastando o perigo. O cruzamento foi do Murilo. Chegada do Goiás pela esquerda, cruzamento para a grande área, bandeira falhou e Paulo Baia mandou para o fundo da rede. O décimo gol do artilheiro do Goiânia, finalização certeira de Paulo Baia, sem chances para o goleiro Léo. Falhou bandeira na tentativa de afastar o perigo. E a finalização de Paulo Baia, fazendo mais um no campeonato estadual, toda a comemoração do camisa 7 do Verdão. É segundo tempo, o Goiânia tentou, mas ainda na primeira etapa, melhor dizendo, né? Patrick chuta e Tadeu fez a defesa. Aí a finalização do Goiânia, Patrick parando no goleiro Tadeu. Agora sim, já é segundo tempo e o Goiânia chegou pela esquerda. Lucas Piauí cruzou e Gustavo 25 não perdoou, empatando o jogo na Serrinha. Gustavo 25 mandou para o fundo da rede. Toda a comemoração do Goiânia que conseguiu o gol de empate. O Goiânia buscando o empate no tempo normal, fazendo 1x1 na Serrinha. Nos pênaltis, Paulo Baia começou chutando para fora. Você vê aí a finalização de Paulo Baia para fora. Gustavo 25 bateu para o Goiânia e converteu. Contou com a sorte, a bola passou por baixo do goleiro Tadeu. Finalização de Dieguinho e Léo fez essa grande defesa. Irmão trocado, a mão esquerda na bola, o goleiro do Goiânia. Luan foi para a cobrança com o Cavadinha, fez 2x0. Aí a cobrança do Luan, que depois tomou esse encontrão do goleiro Tadeu, que também tomou empurrão. Vinícius foi para a cobrança e diminuiu para o Goiás, o primeiro do Verdão nas penalidades. Andrei bateu para o Goiânia e fez o 3x1. Com direito a paradinho o Andrei. Finalização do Goiás com Luiz Henrique, colocando no fundo da rede. Fazendo mais um gol para o Verdão, mantendo o Goiás vivo na disputa. Lima cobrou e Tadeu fez a defesa. Aí para você acompanhar a tentativa do Lima e a defesa do capitão do Goiás. A bola decisiva ficou para o lateral esquerdo, Sander. Ele finalizou e Léo fez mais uma defesa, garantindo a classificação do Goiânia. Aí a defesa de Léo. O Goiânia venceu nos pênaltis 3x2 e está na semifinal do Goianão. O Goiânia não está aí!